Ela me havia dicho que eu tava solteiro Tocando a la ventana, su novio tava afuera Me la bugue pa' que nadie lo piera O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinha esse rabetão Ela já tá noja Vai se aquece e antanima Estando pra fortuna Vou tirar sua roupa Todas as beijas buenas Se me voando They all went to heaven They all went to hell Clap, 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 snap Clap, 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 snap Clap, clap Just do it, do it, do it, do it, do it now Lick it good Suck this pussy just like you should Tchau, tchau 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 Tchau